Aí, o que aconteceu? É, tipo, essa semana, a semana que eu tava tentando, na verdade, eu venho tentando desde 2011, essa carreira. Então, subi muito palco de graça, vi muita gente, eu subi no chupo pra cantar, galera, virar de costa. Eu até gosto de brincar com uma coisa que é, tipo assim, eu ia nos eventos lá, que era de graça, as pessoas falam, quero o meu dinheiro, eu quero. Mas era, tipo assim, uma evolução. Deus me livre! Mas rolava mesmo? Não, rolava não, mas rolava de ficar de costa, de ficar de costa, rolava. Porém, tipo, porque a galera, naquela época ali, principalmente, a galera dava mais atenção pra quem já tá, já é estourado e tal, quem era da quebrada não era. Então, gente, isso até é uma dica. Dá um valor pra galera da sua quebrada aí, porque uma hora pode estourar e você vai querer colar na banca e vai ficar feio pra tu. Eu, por exemplo, só esqueço o nome, infelizmente, mas a Roça eu não esqueço, não. Tá deixando aí o recado, hein? É, então. Mas, tipo assim, e... Cara, foi muito difícil, cara. Eu, falando, Deus, por favor, que eu ia pra igreja bastante. Falando, Deus, por favor, faz esse jogo virar, porque tá difícil. Eu ia pedir conta da firma, eu também era loucão, mano. Você trabalhava onde? Do quê? Trabalhava, já trabalhei na... Não vou falar na empresa, trabalhei fazendo colchão. Trabalhei... Fazendo colchão mesmo? É, uma multinacional. A espuma. Você botava espuma. Multinacional. Eu era, tipo, trabalhava de ajudante de laminador lá. Eu ia perguntar se a mola é ensacada mesmo? O outro sente. Quando o outro deita, o outro não sente. O outro não sente. Aí eu já não sei. Falando lâmina. Como assim, gente? O que é lâmina no colchão? É? É, é, é. É, tipo assim, o colchão é feito de várias camadas. Tipo, tem a... A espuma, a parada embaixo. Tipo assim, como eu já queria o funk, então eu ligava muito não pra isso. Entendi. Os colchões viram bom. É, o colchão vira maravilhoso. Vira o quê? Minhas molas. Sabe aquele colchão que deu defeito? Já sabe por onde passou. Eu não posso falar assim. Não, não fala a marca não. É uma empresa aí, deixa quieta. Não fala a marca não. Mas tipo assim, era muito bom. A parte que eu fazia era a parte da penúltima espumazinha aqui. Ah. Era uma lâmina assim, uma laminada assim, ó, de espuma. Entendi. Então era tipo, vai, um algodãozinho, aí tinha uma espuma. Mas algodão como se fosse... É assim, é tipo assim, eles faziam um rolo gigante. Tipo assim, um cubo gigante de espuma. Tipo, que era a parte que a gente vinha e laminava. Deixava fininha pra colocar no bagulho. Ah, tá. Entendi. Caralho, mas era um trabalho manual mesmo. Então assim, bem... Não, era máquina, mas eu trabalhava na máquina que laminava. Ah, tá. Eu operava, ajudava a operar, carregava pra lá e pra cá. Entendi. Não sei se tu conseguia explicar, gente. Tá, tá, tá. Entendi, entendi agora. Entendi. Laminador. Cara, laminador. Ela já colocou iluminador de colchão. Iluminava o colchão. Ai, Bruno, ela tá realmente anotando, gente. Vai ter... Vai. Vai. Era laminador de colchão. Só que tipo assim, eu recebi a proposta de, mano, você vai ser o operador. Só que daí eu era tão assim, mano. Eu ia... Nessa firma, peço até desculpa pra essa firma, não vou falar o nome, mas me desculpa, porque eu era um vagabundo. Eu não queria saber... Não, eu não queria... Mano, desde sempre eu brigava com a realidade. Falei, não. Não, mas você já sabia. Isso, mas eu não quero... Você já sabia que o seu rumo era outro. A gente sente. Mano, na verdade, sabe como eu encarava? Encarava, mano, comecei em 2011, agora em 2014, 2015, mano. Se eu desistir, vai ser... Todos esses anos aí, todos esses dias, eu jogava no lixo, cara. Não posso. Sim, sim. Tem que dar certo. Então, tipo assim, foi muito difícil. Pedi as contas, tal. Desse de lâmina. Fui mandado embora. Desse de lâmina foi mandado embora. Ah, tá. Foi mandado... É, porque eu já falei como é que eu trabalhava, né? Daquele jeito. E depois trabalhando o quê? Trabalhei numa de fazer placa de portão eletrônico. Sabe o que? Portão que é rápido, sozinho e tal. Aí tem uma placa. E da BO também, né? Vai estraga. Lá, lá. Fecha em casa. Meu escritório vive. Eu falei que eu não queria seguir essa vida. Eu tentei. Aí foi as placas que vocês pegaram. Ah, certeza. Foi o cachorro que eu peguei e a placa que você pegou no condomínio. Certeza. Então, não me entendi. Tá, e aí fazia... Já foi, aquela vez. A placa do motor. É, colocava os componentes, tal. Que tudo tem o... transistor, transformador. Caraca, mas era coisa... Era as pecinhas mesmo. Montava. Montava a placa toda ali. Era tudo manual, essa placa que a gente fazia. E tipo assim, foi indo. Nessa daí eu pedi as contas. Eu tinha quase três anos de empresa. Eu pedi as contas. Era um dia que ia me salvar, né? Pedi as contas. Com esse dinheiro eu fui, peguei. Produzi uma música com um parceiro meu. Que não me entregou a música até hoje. Então, não é muito parceiro meu, né? Era um ex-parceiro seu. Se tinha a música com ele. Se tinha a música com ele. Não, tô brincando. Não vou citar, não. Ai, dá vontade. Não quer, não. Mas, enfim. Aí, tipo, eu fui acreditando. O dinheiro foi acabando. E sua família? Foi muito difícil. Minha família era um vagabundo. É que é muito difícil. Geralmente, quando a gente tem um sonho assim, que vai um pouquinho contra a realidade. Não sei se vocês também tevem sonhos assim. É só você que enxerga ele. Ele tá muito na nossa cabeça, né? Não na cabeça das pessoas, em nossa volta. Então, é até natural que a gente consiga... Que eles pensam dessa forma, né? Mas, tipo assim, eu acredito. Eu falo, não, vai dar certo, vai dar certo. Aí, tipo, na semana, eu juro, por Deus. Na semana que eu tava pra desistir. Eu fiz essa peça. Nossa, semana vai... Aí a música começou a tocar. Tá, mas eu quero saber como é que foi. Vocês gravaram a música. Sim. E aí botaram no pendrive. É, gravou uma música, entregamos pra alguns DJs, amigo nosso, da Quebrada. Ah, entendi. Entreguei pra outro. Tá. Fui entregando. E foi indo ali, a música foi tocando. Isso. E aí você falou, começou a tocar, tipo, em rádios assim? Não. Na verdade, a primeira rádio que tocou foi a Trans. O Batata conta até hoje, que foi um dos caras que acreditou no som. Mandamos pra ele, ele viu. E, tipo, a gente, mano, o cara da Trans tocar nossa música na rádio e tal. Aí foi o Batata. Batata, a gente era super fã do Batata. Aí ele viu, começou a tocar, já chamou a gente. A gente já fez uma parceria. Depois começou a ter o clipe no Conde. Foi coisas, assim, muito rápidas, mano. Muito rápidas mesmo, assim. Foi até difícil de acompanhar o gatilho. Aí gravamos o clipe no Conde. Hoje o clipe, eles são umas 600 milhões de visualizações. Ah, gente. É um dos clipes com mais visualizações aqui no Brasil, velho. 600 milhões. Qual que é a música? 600 milhões. A música é... Sabe qual é a música? E nessa loucura, dizer que não... Vai, todo mundo. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. É o Granada. Amiga, ele já cantou. Não, eu sei. Mas eu queria saber se era essa mesmo. Ela queria que você cantasse de novo. Mas tudo bem. Não, não, não. Vários homens, bomba, bomba, bomba. Então era essa. E eu não sabia que era assim. Eu juro que eu não imaginava. Às vezes eu ficava pensando, tipo, mano, como é que é o começo, sabe? Como é que surge ali, né? Como é que surge isso? Tipo, como é que você faz pra... E aí, tá. E aí tocou na rádio, ele te amou, aí vocês começaram lá. E aí depois foi... Isso. Daí, mano, foi muito, mano. A gente chegou a fazer show, tipo, 20 shows na semana. 20 e pouco shows na semana. Era show, né? Faleceu. Ele não tá aqui, gente. É só a alma. O corpo não. Não, na época eu era só a alma mesmo. Na época eu era só a alma mesmo. A alma com uma camiseta e um short. Porque era... E a voz, né? Vê o clipe. Era só a alma. Pra fazer o clipe, vocês que foram atrás da Condzilla ou eles que vieram convidar vocês? Na época a gente... Chegou nossos sócios, né? Nosso sócio que era empresário também na época. Não, calma aí. Mas já tinha empresário? Ah, mano. Foi muito rápido. Tudo muito rápido. Na mesma semana a gente recebeu a ligação. Aí, como vocês estão... Porque eu falei... Ah, tá bom bem. Vamos bem cá. Fale. Aí fecharam. Aí foi assim... Uma semana de... E já gravamos o clipe. Já fizemos tudo. São os mesmos até hoje? Não, não, não. Hoje eu sou com outro empresário. Antes eu era de uma produtora. Eu já tô com a gravadora, né? Agora... Então... Chique, né? Tá chique. Mano, pra você ter uma ideia. Eu tenho uma assessoria. Gente, tá entendendo a equipe dele aqui, ó. 59 pessoas tem aqui atrás. Não, 60. Tem uma outra pessoa ali atrás. Eu cheguei aqui. O que que eu posso falar? O que que eu não posso? Não, eu nem perguntei pra ele. Eu já fui direto aqui, ó. Não, ela perguntou pra mim. Eu falei... Ah, tá de boa. Daí ela... Aqui do lado começou a chiar. Eu falei... O que que eu não posso mesmo falar? O que que você não pode falar? Vamos perguntar. Espera. O que eu não posso falar? Obrigado.